Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode mudar a localização do Tinder com qualquer conta, isso mesmo. Mas antes queria pedir para você já deixar sua curtida aqui embaixo e também é claro já se inscrever aqui embaixo também no botão inscrever-se e clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, muitas pessoas pediram para trazer aqui como alterar a localização no Tinder, isso mesmo. E bom, primeiro vamos te mostrar como você pode mudar a localização no seu iPhone usando é claro o Tenorshare INGO que o link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Clicando no link você vai entrar aqui no site onde você tem tudo sobre o aplicativo, tá bom? Sobre esse software então entra aqui e também é claro se tem alguma dúvida aqui também você vai encontrar tudo sobre, tá bom? Mas aqui em cima você já pode clicar em teste grátis ou comprar agora para você ter acesso a todas as funções. Então baixa aí no seu computador, instala, é super rapidinho e depois é só abrir o programa. E bom, aqui com o programa aberto vocês viram que tem várias funções ali do lado, só que você vai aqui na primeira mesmo em mudar a localização. Então aqui você vai clicar em entrar. Aí você vai desbloquear o seu iPhone e vai conectar ele ao computador usando um cabo USB, tá bom? Então conecta ali e bom, o mapa será mostrado. Aí você vai usar ali o campo de busca para pesquisar um local que você deseja usar como localização falsa, tá bom? Então procura ali o local que você quer e depois coloque em começar a modificar. E agora o iPhone vai apresentar a localização do GPS escolhida no mapa e é claro que você pode modificar sempre a localização, tá bom? Ou mesmo criar pontos de movimentação apenas selecionando ali no mapa do software. E pronto, agora você pode entrar lá no Tinder que ele já vai ter mudado a sua localização. E bom, agora vamos te mostrar como você pode mudar a localização no seu Android. E bom, esse processo é um pouco diferente. Enquanto no iPhone você precisa de um software, assim como o Tenorshare Android. Aí no Android você consegue fazer isso com um aplicativo chamado Fake GPS, que você encontra ali na Play Store mesmo, tá bom? Então clica ali para baixar, instala no seu Android e depois de ser instalado, você vai lá nas configurações do seu celular e vai clicar em opções do desenvolvedor. E se ela não estiver ativada, você vai em configurações, vai sobre o telefone e vai pressionar repetidamente a opção número de compilação ali. Então, você clica várias vezes ali até ele aparecer alguma coisa na tela que tá liberado. É só você voltar que você já vai achar opções do desenvolvedor. E ali você vai procurar a opção aplicativos de localização fictícia e vai escolher o Fake GPS como aplicativo. Aí agora você vai abrir o aplicativo Fake GPS no seu celular, aí você vai tocar no ícone de menu ali no canto e depois vai clicar em procurar. Aí você vai na opção localização e você vai inserir uma localização que você deseja usar ali no aplicativo, tá bom? Aí feito isso, é só tocar em Play que vai iniciar ali a sua localização falsa. Aí você pode entrar no aplicativo de namoro que você quiser e que você vai ver que agora o seu perfil vai ser apresentado para pessoas da localização que você escolheu. E pronto, esse foi o vídeo de hoje. Te mostramos como você pode fazer isso tanto pelo iPhone quanto pelo Android também. Eu quero saber se você vai utilizar um desses aplicativos e também é claro o que você achou do vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!